A Polícia Civil denominou de Operação Cache e desde o ano passado que essas explosões de caixas eletrônicos têm acontecido aqui no Piauí e quase todos da quadrilha já estão presos, são 29 no total, sendo 28 adultos e um menor de idade e hoje mais um deles foi preso, são 24 no total que já estão na cadeia. Dentro da Operação Cache da Polícia Civil foi efetuada mais uma prisão, desta vez Lucas de Macedo Pérez. Ele foi localizado na madrugada por policiais do 9º BPM no bairro Mafrense. Fizemos o cerco na madrugada, quando amanheceu o dia a gente fez a prisão dele lá na saída. A gente vai continuar em campo no intuito de colocar os outros também na prisão. Lucas, conhecido como Luquinha, já tem passagem por receptação e tráfico de drogas. Ele é o 24º preso dos integrantes da quadrilha, que realizou 15 assaltos a caixas eletrônicos, sendo 14 no ano de 2016 e um este ano na sede do Detran, em Teresina. Pelo organograma da polícia, a quadrilha tem 29 integrantes. Já foram presos 24 deles, sendo uma menor, e cinco deles estão foragidos. Ainda não foram presos o Índio, Rafael, Raimundo, John John e Woodson. Na organização criminosa, cada um tinha uma função. Luquinha foi levado para a sede da Greco e era responsável pelo roubo dos veículos que seriam usados para fuga na hora dos assaltos. O Luquinha servia apenas de apoio. Nós tínhamos divisões de tarefas nessa organização criminosa. Nós tínhamos o chefe, que não passava de cinco pessoas. Esses chefes distribuíam tarefas e essas outras pessoas faziam essa tarefa. Tipo o quê? Alguns eram responsáveis pelo roubo de veículos, para que sejam utilizados nessas ações criminosas. Outros eram responsáveis apenas para, antes do crime, fazer o perímetro do local, para saber se tinha polícia na região ou não. E aí eles davam ok ou então eles davam uma contra-ordem para que não fosse realizado. Só esta quadrilha realizou a explosão em 15 caixas eletrônicos no Piauí. Mas eles têm as preferências. Segundo a polícia, os assaltantes de caixas eletrônicos têm preferência pelos equipamentos dos próprios bancos. É que os caixas 24 horas têm um dispositivo de segurança que geralmente mancha as notas em caso de explosão. E elas são inutilizadas depois disso. Para o delegado William Moraes, se a mesma ação fosse feita pelos bancos tradicionais, as explosões a caixas eletrônicos diminuiriam. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco e outras instituições não utilizam esses mecanismos de segurança. Por isso, são visados pelos assaltantes de banco. Se eles utilizassem, ajudaria inclusive a polícia? Sem dúvida nenhuma. Os bancos têm que fazer a parte dela, assim como a polícia está fazendo. Tem que investir em segurança.